Já deu pra adivinhar onde é que eu estou? No meu destino preferido de Alagoas, a Praia do Francês. E gente, o mar hoje tá convidativo, mas hoje eu não vou mergulhar não. Hoje não é matéria sobre mergulho e nada de sup, nada de surf. Hoje nós vamos voar e o nosso alvo é lá em cima, com a equipe de paraquedistas tops daqui de Alagoas. A gente vai subir mais ou menos, gente, 12 mil pés, que corresponde mais ou menos a 3,5 km de altitude. E eu vou ter a minha primeira experiência saltando de paraquedas. Será que eu vou ter coragem? Eu sou corajosa, mas eu não vou mentir que eu tô com friozinho na barriga. Mas pra mostrar pra vocês, vale a pena esse cenário incrível daqui da Praia do Francês. Então acompanha tudo aí. Equipamentos preparados aqui, gente. E aí fica a pergunta, será que o paraquedas vai abrir? Essa é a atenção de qualquer pessoa que vai fazer um primeiro salto, como eu, né? Mas tem um especialista aqui no assunto que vai nos dar essas informações. Ícaro, corre o risco de ser a minha última matéria aqui hoje ou não? De forma alguma. O paraquedismo é muito seguro. O nosso equipamento tem dois paraquedas, o principal e o reserva. Além disso, tem um dispositivo eletrônico chamado DAA, que é o dispositivo de abertura automática. Então a gente costuma falar, nem que você queira, você vai morrer. Na altura limite, esse dispositivo abre o paraquedas reserva, que é um paraquedas muito seguro. Então fique tranquila, não vai ser hoje. Yuri, conta pra gente, quanto tempo de experiência nesse ramo do paraquedismo? Eu comecei no paraquedismo em 2016, então fazem oito anos esse ano agora, né? Tem ideia de quantos saltos? Tem. Todo paraquedista contabiliza cada salto, porque isso vai dar a credencial pra ele mudar de categoria. Eu tô chegando agora a 1.377, por aí. Agora, Yuri, pra uma pessoa neófita como eu, que não tem experiência no assunto, sou aventureira, gosto de lugar bonito como francês, quais são as orientações que vocês vão passar pra quem vai fazer esse primeiro salto? E até pra dar coragem pra quem tá nos assistindo. Bom, a primeira coisa é que você só vai se arrepender de não ter saltado antes, né? Isso aí é fato. O paraquedismo é uma experiência única e incomparável a qualquer outra sensação que você já teve na sua vida, né? A sensação de voar realmente pela sustentação aerodinâmica é uma coisa absurdamente incrível. E voar num paraíso, num cenário desse, aí é que a experiência tem um upgrade e vai a algo tipo um sonho, é como se tivesse sonhando acordado. Então, você vai aproveitar uma das melhores sensações na sua vida e digo pra você, abra bem os olhos, sorria bastante e aproveite que é algo espetacular. Então, vamos embora, né, gente? Tô confiante aqui no meu instrutor, Yuri, 8 anos de experiência. E a gente vai mostrar tudo pra vocês aqui no Agenda. Simbora com o evento, vem comigo! Simbora com o evento! Aventura! Fiesta! Simbora! Aventura! Ah, ooo! Amei! Amei! Gente! Fala sério! É maravilhoso! Gratidão! Show! Maravilhoso! Super recomendo! Que visual! Fala sério, gente! Gratidão, universo! Galera da Agenda, vocês tem que fazer um passeio desse! Vamos com o evento, galera! É isso aí, vamos com o evento! Aproveita a vida que ela é maravilhosa! Aproveita e me chama! Aproveita e me chama que eu venho! Aproveita e me chama que eu venho! O que eu venho? Aproveita e me chama! O que eu venho? O que eu venho? O que eu venho? O que eu venho? Vamos chegar aqui! Ah! Gente! Sem mentira! Nenhuma! Juro por Deus! É simplesmente... Está preso o meu óculos! É simplesmente sensacional! Gratidão ao universo, gratidão à equipe maravilhosa que está fazendo esse voo. Yuri, meu instrutor. Cara, eu estou impactada. E é o primeiro de vários, viu? De muitos, né? O visual ajuda bastante, mas mandou muito bem. Foi espetacular, tudo perfeito. Não tive medo. Só na hora ali na aeronave, assim, a gente fica naquela expectativa, aquela adrenalina de quando vai para a montanha russa, sabe? Vai lá de cima, é só a curtição. E se eu já amava o francês, acho que eu estou amando mais agora, depois de vê-la de cima. Depois de como evento aqui no francês, não tem para onde. É isso aí, galera. Participem também do evento. A Estela é a prova aí, que é maravilhoso. Só vão se arrepender de não ter vindo antes. E ainda dá tempo, gente. Amanhã, aqui, domingo, ainda tem salto. É só entrar em contato hoje ainda com o pessoal. Isso aí, com o Maceió Paraquedismo. O arroba está aí na tua tela. E é só entrar em contato e me chame, viu? Que eu venho também. Vamos embora. É isso. Gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.